Uou! E aí, internauta! Se liga só! O canal tá cheio de novidade! Aproveita que você tá aqui, se inscreve no canal, curte e compartilha! Tamo junto, internauta! Me mandaram uma mensagem no zap falando assim Que a onda do momento é catuaba de açaí Que depois que elas bebem, elas ficam maluquinhas Doida, 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 doida e safadinha Doida, 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 doida pra sentar na... Vou levar ela pro beco, antes vou fazer assim Eu vou tacar nas novinhas catuaba de açaí Vou levar ela pro beco, antes vou fazer assim Eu vou tacar nas novinhas catuaba de açaí Formiga levou pro beco, antes ele fez assim Ele tacou nas novinhas catuaba de açaí Eu vou tacar nas novinhas catuaba de açaí Me mandaram uma mensagem no zap falando assim Que a onda do momento é catuaba de açaí Que depois que elas bebem, elas ficam maluquinhas Doida, 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 doida e safadinha Doida, 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 doida pra sentar na... Vou levar ela pro beco, antes vou fazer assim Eu vou tacar nas novinhas catuaba de açaí Vou levar ela pro beco, antes vou fazer assim Eu vou tacar nas novinhas catuaba de açaí Formiga levou pro beco, antes ele fez assim Ele tacou nas novinhas catuaba de açaí Eu vou tacar nas novinhas catuaba de açaí Eu vou tacar nas novinhas competências Vou, tacar novinhas catuaba de açaí Desafrovii, se tivesse lá novinhas catuaba de açaí Segunda de mai tapas me認i Dese ai所 se mes uses pinchando eles Para levar ela pro beco, antes ele fez assim Desafrovii, seguindo o avalanいつ Acabou o avalancji